Hoje, chega a ser de uma ironia ímpar, mas o símbolo do leão para identificar a arrecadação do imposto de renda foi criado para demonstrar que se trata de algo justo. O rei dos animais, na cabeça dos publicitários da época, só iria à caça de quem merece. Não é bem assim. As únicas presas fáceis e que não escapam são os assalariados. Como diria o escritor George Orwell, na selva da arrecadação, todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. Corrigir as distorções é uma tarefa que esbarra nos poderosos de plantão. Por isso, não sai do papel e fica no plano das boas intenções. Olho no olho. O jeito é se conformar. Assim sendo, fique esperto, pegue todos os comprovantes de rendimento do ano passado e pague seus impostos. Por enquanto, lucro é um dado burocrático. Frio. Para uns, o leão ruge, mostra os dentes e abocanha tudo o que pode. Para outros, apenas mia como um gatinho.